Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Rodrigues, eu sou aluno de Engenharia Mecânica do segundo ano. Eu vou explicar agora como é que se resolve uma integral dupla. Observamos aqui que existem um diferencial X, que é referente à letra A, e um diferencial Y, que é referente à letra B. É sempre de dentro para fora. Agora, vamos resolver a letra A. Como X faz parte do diferencial? X, automaticamente, X ao quadrado vira X ao cubo sobre 3 mais Y ao quadrado, que é a constante, vezes X. Automaticamente, a gente resolvendo essa função, chegamos ao valor de 1 terço mais Y ao quadrado. Vamos resolver agora o diferencial Y, que 1 terço agora vira uma constante e Y a gente vai derivar. 1 terço vezes Y, mais Y ao cubo, agora, sobre 3. Resolvendo isso, essa função, chegamos ao valor de 2 terços. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.